Bom, enquanto o pessoal vai entrando, lembrando que essa é uma atividade aberta e é uma atividade gravada que pode aparecer nas mídias sociais da SPTA, então lembrando os cuidados, assim, com exposição de caso clínico, quem for participar e quem quiser falar algo. Bom, acho que o pessoal, a maioria aqui já conseguiu entrar pelo que eu estou vendo. Então, iniciando, eu sou a Julia Froze, estou representando a Associação de Candidatos, essa é uma atividade muito especial, é a primeira atividade que a Associação de Candidatos faz nesse formato, então eu queria primeiro agradecer os colegas, a Estefânia Teste, o Rodrigo Chazan e a Bettina Kruter, que são colegas da AC e que, enfim, fizeram uma força-tarefa aí para que essa atividade pudesse também acontecer hoje. Queria agradecer o doutor José Carlos Kalisch, que é presidente da SPPA, e o doutor Zé Lig Lieberman, que é diretor do Instituto, pelo apoio, pelo incentivo, pela estrutura, né, tanto no lançamento dos anais do simpósio, quanto para a atividade de hoje. Então, antes de começar, né, a nossa atividade mais importante, eu vou fazer uma breve apresentação, não menos importante, mas uma apresentação breve sobre o lançamento dos anais. O lançamento dos anais do simpósio. Eu vou só aqui compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui uma imagem. Tá aparecendo aí para todo mundo? Acho que sim, né? Tá, então, lembrando que hoje a gente está fazendo o lançamento dos anais do 14º Simpósio Interno Integrado, né, da Associação de Candidatos e Instituto de Psicanálise e SPPA. Lembrando que hoje é o lançamento e, a partir de amanhã, todos os membros da SPPA e algumas instituições parceiras vão receber, então, os anais. Também gostaria de agradecer, né, a todos os colegas autores que participaram do simpósio que ocorreu em março, né, na gestão do Rafael Montzak, que foi um belo simpósio e que alguns colegas, então, publicaram nos anais, que tanto citavam em negrito. Eu queria agradecer tanto aos colegas quanto aos comentaristas por compartilharem conosco o pensamento psicanalítico, formas de trabalhar, né, então, eles estão aqui citados, todos eles. Vou deixar um tempinho para vocês darem uma lida. E aqui também outros colegas que publicaram. Bom, então, formalmente, começando a nossa atividade hoje, né, que é a discussão do livro Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Um livro, embora seja curtinho, rápido de ler, né, um livro que nos faz pensar, assim, nos estimula a pensar, um livro que se mantém, né, na mente. Então, hoje nós temos três convidados aqui. A doutora Bettina Kruter, que é membro aspirante e egresso da SPPA. O doutor Claudio Lacks Eiseric, que é membro efetivo e analista de data da SPPA. E o doutor Mário Trenhago Barcelos, que é membro associado. Cada um vai dispor de dez minutos para discorrer sobre o tema, falar sobre o livro. E num segundo momento, a gente vai abrir a participação para quem quiser conversar, discutir. Eu só peço quem quiser participar para clicar em levantar a mão. e aí a gente vai chamando para a tela, para aparecer, a gente vai conversando em conjunto. Certo? Então, Bettina, deixo a palavra agora contigo. Tá, obrigada, Júlia. Eu vou apresentar aqui uma... Opa! 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 Deu, né? Sim, sim, tá na tela. Opa! Só que tá no último. Deu. Então, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com dois colegas que eu admiro bastante, o Claudio Eiseric e o Mário Barcelos. E queria aproveitar para agradecer ao Juarez Guedes Cruz pela oficina de escrita que ele oferece para os candidatos anualmente, que foi essencial e libertador ter participado. Então, eu começo lendo um parágrafo do livro. Dizem que é bom transacionarmos afetos, liga as pessoas e gera uma espécie de lucro, que, não sendo um lucro de qualidade, já que não é material e não é redutível a números, ou dedutível nos impostos ou gerador de renda, há, quem acredite, é uma questão de fé que pode trazer dividendos. Então, obrigada a SPPA por nos cederem o quarto dia útil da semana do décimo mês do ano, dez minutos para cada um e mais um tanto para a discussão, para que a gente possa inutilizar essa uma hora e meia em forma de algo que eu ainda não sei o que será. Estamos todos gastando algo chamado tempo, mas sairemos mais ricos. Eu espero. Eu acho que muitos de nós acabaram lendo o livro, mas, para os que não leram, explico que ele trata do poder da poesia na vida, o enriquecimento que ela traz, pois no mundo distópico criado por Afonso Cruz, tudo é contabilizado, a riqueza é apenas aquela concreta e que pode ser medida. Tem o que não é útil nesse sistema distópico e tem aqueles que não funcionam de acordo com o esquema vigente, que são os inutilistas. Então, a partir da compra de um poeta por uma família, pelo desejo da filha adolescente, as coisas começam a mudar lentamente. É como se fosse comprado um animal de estimação, só que é um poeta. Os poetas são transgressores, andam com um livro ou com um caderninho para anotações debaixo do braço e não fazem muita sujeira, como os artistas, que também podem ser comprados. Só que naquele mundo, ninguém sabe para que serve um poeta, até que passam a conviver com ele. Pensamos nessa atividade para o lançamento dos anais do simpósio, também pela importância da escrita na prática da psicanálise. A poética, e já vou inserir aqui a criatividade, permeia o nosso trabalho diário com os pacientes e a escrita. São situações diferentes, em uma delas, a experiência emocional é compartilhada ao vivo no campo, no calor do momento da sessão, e já na escrita, talvez possamos dizer que a experiência emocional é compartilhada posteriormente com os leitores, mas vivida em várias etapas durante o processo de elaboração, oscilando entre momentos de mais compreensão e de não compreensão. E nesse território de escritas e leituras que tanto habitamos, poder pensar mais com vocês sobre o livro Vamos Comprar um Poeta, do escritor português Afonso Cruz, talvez me ajude a entender o que eu vivi. Então, eu conheci o livro nas redes sociais através de notícias ou postagens de conhecidos. Comprei o primeiro exemplar em maio deste ano e achei uma maravilha. E logo em seguida, o pai de uma amiga ficou doente e eu dei o meu livro para ela, para que ela se sentisse confortada e mais perto de mim, eu imagino. E comprei um outro poeta para mim. Um pouco mais adiante, eu resolvi dar de presente para outras amigas, para a Fabiana Ritter e para a Gabriela Favalli. E encomendei, então, mais três exemplares pela internet. Mas eu encontrei a Gabriela antes que os livros chegassem na minha casa, de modo que novamente dei o meu livro e acabou viajando para o Canadá. Inclusive, foi curiosíssimo que o Favalli, o pai da Gabriela, também ganhou de presente um poeta. Aí a Gabriela me mandou uma foto de ambos, cada um lendo o seu livro no aeroporto, na viagem, depois da perda da querida Clotilde. Pelo jeito, duas pessoas resolveram presentear os amigos nesse momento duro com esse livrinho, porque é um livro curto, pequeno e com uma capa simpática com Ares do Magritte, onde voam o Fernando dos Pessoas. Enfim, eu fiz as contas e devo ter dado esse livro para umas dez pessoas. Então, além de comprar um poeta, eu estava estocando poetas e espalhando poetas. O que será que esse livro tanto me tocou? Por que eu presentei tanta gente com o mesmo livro? Além de ter dado a dica da leitura para mais uns dez amigos. Então, esse livro criou um efeito de onda, de reverberação. E não foi só em mim, tanto que estamos aqui hoje. Enquanto eu escrevia esse texto, nesse exato momento do texto, a minha distração me fez parar e olhar mensagens do WhatsApp. Uma delas continha um vídeo que nem título tinha, mas que me chamou a atenção e eu acabei assistindo. E que falava da descarga de ocitocina que temos, tanto quando fazemos algo amoroso, quando recebemos algo amoroso de alguém. Para quem não sabe, a ocitocina é um hormônio secretário na hora do parto, que estimula muito a ligação da mãe e do bebê, mas que segue existindo ao longo da vida e tem a função de ligação e de vínculo. E no vídeo falavam exatamente sobre alguém pagar o café de um desconhecido, que estava mais para trás na fila. E nessa experiência, o doador e o receptor do café teriam a tal descarga de ocitocina. E nessa hora eu largo o WhatsApp e volto empolgada para a escrita. Claro que eu fiz uma relação direta com o que eu estou tentando pensar aqui. Eu ter dado tantos poetas para os amigos e também o que se passa com a gente ao ler o livro. Com o desenrolar da história, os personagens do livro provavelmente também passam a ter mais ocitocina circulante, no momento em que os afetos vão se liberando em função da presença da poesia na casa dessa família. Um dos livros enviei para Ellen Epifani, que leu e me retribuiu com Fahrenheit 451, porque viu um diálogo entre eles. Nas primeiras páginas do livro, a personagem de uma adolescente sai à noite constantemente para cheirar, observar, sentir o que já não era mais permitido ou realizado naquele mundo também distópico em que livros eram queimados, pensamentos proibidos. Os bombeiros não mais apagavam fogos, mas era um especialista em criá-los. Em uma dessas saídas, ela acaba por encontrar um destes bombeiros, o personagem principal, e com ele estabelece uma relação. E a partir desse encontro, o bombeiro entra num processo de transformação e descobertas. Ele volta a ter contato com os aspectos humanos e poéticos da vida. Então, a literatura é uma das maneiras de exploração e compreensão do humano, porque explora o mistério e o descobrimento do que enfrentamos enquanto seres humanos. Por esse motivo, considero importantíssimo que esteja presente na vida do analista. Dá pra trabalhar sem beber nessas fontes artísticas e culturais? Eu não me imagino. Porque a criatividade atravessa nosso trabalho e nos é solicitada continuamente. Como? Na vida, não só o psicanalista e o poeta, mas o ser humano está sempre em contato com o outro. E pra isso, necessitamos de criação, imaginação, além de comunicação e de uma escuta diferente. Penso também na identidade analítica que vai se formando, na função psicanalítica da personalidade que vai se ampliando ao longo da formação analítica e na vida, oriunda das diversas experiências vividas. Porque o ser humano tem a capacidade de transformar as experiências emocionais inicialmente em estado bruto e narrativas, se assemelhando ao que o poeta levou a acontecer na casa em que foi habitar. Estamos falando dessa escuta diferente em que fatos mentais se tornam conscientes e podem se tornar poesia. Antonino Ferro, em seu livro Viver as Emoções, Evitar as Emoções, fala que o objetivo da análise é desenvolver aquele poeta, pintor, músico que está mudo dentro do paciente, frequentemente sem que ele próprio saiba. Civitarese também fala em poesia quando diz que o inconsciente como função da personalidade exprime a capacidade psicológica mais profunda de que são dotados os seres humanos para dar sentido à experiência, para compor a poesia da realidade, isso é, vê-la de vários lados de maneira rica e positivamente ambígua. Porque estamos continuamente sendo chamados para dar sentido às experiências. E aqui eu lerei mais uma passagem do final do livro. O poeta dizia que os versos libertam as coisas, que quando percebemos a poesia de uma pedra, libertamos a pedra de sua pedridade. Em um texto sobre a criatividade na formação analítica, me deparo com partes de uma entrevista realizada com Guimarães Rosa. O entrevistador pede para o escritor falar sobre a sua vida, mas ele se recusa, dizendo que sua biografia não é muito rica de acontecimentos e que sua vida foi completamente normal. O entrevistador contesta e destaca alguns acontecimentos na vida do escritor. Ele foi médico, participou de uma guerra civil e foi diplomata. Guimarães Rosa responde que sim, eu fui médico, rebelde, soldado. Foram etapas importantes da minha vida e, a rigor, essa sucessão constitui um paradoxo. Como médico, conheci o valor místico do sofrimento, como rebelde, o valor da consciência, como soldado, o valor da proximidade da morte. Mas ele faz questão de citar as outras experiências que contribuíram para a sua formação como ser humano. o trato com cavalos, vacas, religiões e idiomas. Por algum motivo, o entrevistador não parece aceitar e fala desculpa, mas relacionado com a sua biografia, isso não parece um tanto paradoxal. Aí Guimarães Rosa diz, a vida, a morte, tudo é, no fundo, paradoxo. E os paradoxos existem para que ainda se possa exprimir algo para o qual não existem palavras. No fundo, somos humanos, talvez seja isso que o livro tenha me tocado tanto que o humano prevalece e se sobressai e a poesia é uma grande porta para isso. E para encerrar essa breve reflexão em que me permiti ir abrindo ideias que me pareciam relacionadas, vou espalhar mais um pouco de poesia, então lendo um poema que se chama O Ouriço. O Ouriço é de Ana Maria Marques, é uma mineira. Um poeta me contou que certa vez em Berlim, caminhando na companhia de uma amiga alemã, encontrou no parque um Ouriço ferido. A amiga rapidamente telefonou para uma instituição de proteção animal que recomendou que chamassem um táxi e enviassem o Ouriço para a sede da entidade. Para não se ferirem ao pegá-lo, uma nuvem de espinhos que cabe na palma da mão tiveram que embrulhá-lo num suéter. Sempre penso, diz o poeta, nesse Ouriço atravessando a cidade sozinho dentro de um táxi, armado com seus espinhos, envolto em meu velho suéter azul claro, subvencionado pela maior economia europeia e ainda assim infinitamente desprotegido. Com esse poema sobre o ser humano, de novo, eu encerro a minha colaboração aqui. Então, muito obrigada. Obrigada, Betina. Foi um bom estímulo inicial para a gente seguir pensando nesse lado mais humano e até estava pensando na ideia dos inutilistas que o livro traz e a gente aqui está com mais 60 participantes potenciais inutilistas aqui querendo pensar sobre esse lado mais humano ainda. acho que tem algo do livro que realmente nos toca e certamente quem não leu vai ficar com vontade de ler a partir da nossa discussão aí. Então, agora eu passo a palavra para o doutor Mário Trenhago Barcelos. Mário, a palavra está contigo. Obrigado, Júlia. Quero agradecer à Associação de Candidatos pelo convite que muito me honra. Eu apresentei nos meus quatro anos seminários trabalhos no simpósio interno e publiquei depois nos anais do simpósio e já tive a satisfação também de comentar dois trabalhos cujos comentários também foram publicados. acho que é uma experiência fantástica para a gente se familiarizar tanto com a escrita quanto com a apresentação de trabalhos. Então, parabéns à Associação de Candidatos por manter essa atividade tão rica viva, mesmo em tempos tão complicados como os que a gente vive. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela com o texto que eu escrevi para ler. Dá pra ver? Sim, sim. Tá. É verão em Porto Alegre e talvez bastasse dizer isso. Um velho aparelho de ar-condicionado está ligado. O ruído é constante então já não o percebo. Uma nuvem densa flutua sobre a fronteira que separa o que existe do que não existe. Sentado em frente ao piano, me endireito no pequeno banco de madeira, espalho os dedos sobre o preto e o branco das teclas. Eu não sei tocar piano, compreende-se? Volto à mesa, as palavras que quero que sejam doces, mas que não serão. Com o passar das linhas, algum rancor sempre desponta, amargando a memória mesmo do melhor dos amores. Amores, sim. Bebem, são eles que contam de mim. É uma noite de quarta-feira, pouco antes de eu completar 23 anos de idade. Mastigo o que me resta de orgulho e decido ligar para Nino. Na última vez em que conversamos, bêbados em uma festa fantasia, encontro improvável entre um salva-vidas e uma cinderela, fiz um discurso pungente a favor do reatamento da nossa relação. Fracassei. Terminei a noite, se bem me recordo, levando tapas de uma chapeuzinho vermelho que eu havia beijado no meio da festa e que me viu uma ou duas horas depois agarrado a uma egípcia genérica. Se hoje consigo dar alguma graça à cena, é porque o tempo é um analgésico eficaz. Nenhuma delas era Nina e Nina nunca mais foi nenhuma delas. Mas deixa-me voltar àquela quarta-feira à noite em que ligo para a Nina. Nesse momento, não quero cometer uma nova súplica romântica. Isso fiz alguns dias mais tarde, aguardo. a humilhação é uma senhora de paciência larga. Quero é fazer a Nina a pergunta mais sem resposta da história do amor, história do mundo. Onde foi que nos perdemos? A maioria dos dias se esvai na experiência com um novo dia atrás. Não resta a migalha do pão com manteiga do café da manhã, a cota de suor da caminhada entre o carro e o elevador, o relance da visão do peito nu no espelho do banheiro. E o que faz um dia permanecer? Qual argamassa que assenta os tijolos da memória? Em artigo recente para o Observatório Psicanalítico da FEBRAPSI, respondi a essa pergunta afirmando ser a emoção. Hoje, acrescento a poesia, transformação da emoção em palavra. O texto que eu iniciei aqui lendo foi a minha maneira de converter uma experiência emocional particular em prosa poética. Não para alguém, para mim. onde foi que nos perdemos? Eu me pergunto, pensando na vida inteira que podia ter sido e que não foi. Definição insuperável de Manoel Bandeira. Vamos comprar um poeta do português Afonso Cruz. É uma quase fábula que nos carrega para a poesia, território da emoção. Em um cenário distópico, nomes são siglas, lucros são prioridades, afetos são transações burocráticas, beijos são depósitos de mililitros de saliva, apaixonar-se é entrar em bancarrota emocional. Tudo se mede e nada se cria. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Há, no entanto, uma resistência. O poeta. O poeta é um subversivo. A subversão característica mais temida dos poetas há de estar presente, pois qualifica. Contudo, vejamos bem. A resistência surge ainda antes do poeta. Surge, na verdade, na menina, que de repente deseja um poeta. Menina sem nome, que podemos chamar de opulsão de vida. Uma flor nasceu na rua. Logo de partida, a estranheza. Enquanto caminham, o poeta dá a mão a menina. As sombras respiram juntos e com elas tudo fica resguardado. A vida vive. A atmosfera passa a ter o colorido de metáforas e pérboles, aliterações, prosopopéias. Alguns versos são monstros que se escondem embaixo da cama. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. A poesia passa a contaminar a família, tangenciando o grave risco de desenhar paisagens de sentido à existência de cada um. Mas há a contra-resistência, o reacionalismo do pai. Frente a uma crise econômica, ele encarna um Paulo Guedes literário e afirma que não há caminho viável que não seja a consolidação orçamental. A menina confronta o pai, o qual insiste em seu papel anacrônico de liderança forte. Força, que bem sabemos nós, que vivemos nos dias em que vivemos, é o grande disfarce da fragilidade. O pai não é forte, é grosseiro. Se fosse um brasileiro contemporâneo, estaria por aí desfilando de verde e amarelo, fazendo ranchos na van e estocando vermífugos na dispensa. O culto orgulhoso à ignorância, que é face atual da pulsão de morte. A menina chama a atenção da mãe. A autoridade exercida pelo pai lhe parece fora dos limites. Não se sentindo escutada, a menina retorna à continência do poeta. Senta-se na cama com ele, juntos veem o mar através da janela que o poeta criou na parede. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A crise agrava-se. O poeta não pode ficar. Tem que ser deixado à beira de uma estrada secundária. A menina transforma-se em melancolia. Porém, surpresa, vem a mãe e fala em verso. Confessa que a princípio irritava-se com o poeta, mas que algo dali, do chão da poesia, permitia um novo olhar sobre a vida. Ela viu um vazio. A mãe divorcia-se do pai dizendo estou farta. Farta de vazio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. O tempo passa e todos mudam, até o pai. Sensibilizado pela poesia, torna-se sensível aos seus trabalhadores e descobre que o lucro pode vir do cuidado com o outro. No fim, sabemos que a menina não abandona o poeta. Ele vive em um parque, onde ela o visita. Esse parque fica dentro dela. A linguagem planta suas árvores no homem e quer vê-las cobertas de folhas, de signos, de obscuros sentimentos, ensina Drummond. Há muitos parques cheios de poetas, diz a menina, dentro e fora de nós. Essa última leitura, espécie de compreensão, é ao mesmo tempo poética e psicanalítica. Um dos grandes modelos que eu tive na minha formação, Juarez Guedes Cruz, certa vez afirmou não estabelecer qualquer diferença entre a escrita analítica e a escrita ficcional. O Juarez se aproxima de Thomas Ogden, que em um belíssimo livro de título Esta Arte da Psicanálise, afirma que na escrita analítica, assim como na poesia, uma concentração de palavras e de significado faz uso do poder da linguagem para sugerir o que ela não pode dizer. Sugerimos o que está além do que o verbo pode acolher, aquilo que só pode ser sentido e nunca dito. O amor de uma mãe por seu bebê, o encantamento de um avô por um neto, uma paixão não correspondida, um adeus nunca dado, quando me deito ao lado do meu filho e ele me abraça e encosta a testa na minha para dormir. É como se meu peito fosse explodir de tanto amor e ao mesmo tempo eu sinto a agonia por antever o dia em que essa cena não vai mais repetir. Eu sinto e muito e tento descrever, mas não há palavra que seja fiel na tradução. Os sentimentos vastos não têm nome, já disse Duda Hust, poeta. Mas enfim, tentamos, na poesia e na psicanálise. Um tratamento analítico tem um compromisso terapêutico inalienável, por óbvio. No entanto, ao mesmo tempo não pode se dar ao luxo de não ser uma experiência estética que carrega em sua essência aquilo que marca a boa arte, a capacidade de atingir a emoção. Há que se ter a chance de sentir que a interpretação que você dá é bela ou que a resposta que você recebe do paciente é bela, nos lembra Bill, acrescentando que é esse elemento de beleza que faz com que uma situação difícil se torne intolerável. Talvez seja essa uma aproximação das mais importantes de efeito entre a arte e a psicanálise, vestir o difícil com as roupas do tolerável. Frente ao difícil, podemos acabar usando recursos primitivos, cisão, projeção, negação, que empobrecem quem somos, que tiram parte da nossa capacidade de entender e sentir o mundo. Já, frente ao tolerável, podemos ser grandes inteiros, sem exageros nem exclusões. Eu comecei a minha fala aqui compartilhando a fantasia literária com que agasalhei uma experiência doída de desamor. Afonso Cruz, com a subversão e o talento que me faltam, faz algo parecido. Fornece trajes de elegância deslumbrante ao mundo tristemente vulgar. É isso. Obrigado. Obrigada, Mário. Muito bonito. Acho que até esse impacto estético do teu texto remete muito ao livro do Afonso Cruz. Bom, então, vamos dar segmento. Agora vou chamar o doutor Cláudio Lacks-Eiseric. Cláudio, a palavra é contigo. Boa noite a todos. Grayson, por favor. agradeço o amável convite da Associação dos Candidatos da SPPA, as palavras de sua presidente, Júlia Froze, e a oportunidade de participar desta atividade de estímulo à escrita e lançamento dos anais do 14º Simpósio Interno Integrado da AC e do Instituto de Psicanálise, na sempre agradável companhia da Bettina Kruter e do Mário Barcelos. Achei particularmente feliz a escolha do título e do tema deste encontro. Me chamou a atenção que o título do belo livro do escritor português Afonso Cruz, editado pela Dublinense em 2016, é uma afirmativa. Vamos comprar um poeta. Mas o de nossa conversa de hoje é uma pergunta. Vamos comprar um poeta? Fiquei conjecturando sobre o que teria levado os organizadores a colocar este ponto de interrogação. Poderia ser apenas um descuido, mas para um analista, cada descuido, cada inocente engano, pode ser uma pista de outra coisa. Naturalmente, não vou entrar numa elucubração obsessiva, mas gostei mais deste título do que do oferecido pelo autor, porque vi nele um convite, um estímulo, uma necessidade de preencher algum espaço vazio ou se contrapor a uma situação cinzenta e muitas vezes opressivas, como essa fábula ou alegoria de uma sociedade distópica retratada no livro ou quem sabe o que estamos vivendo no Brasil hoje ou quem sabe ainda de um mundo enfastiado que já não crê em bichos e duvida das coisas. Poesia numa hora dessas? Perguntava-se Luiz Fernando Veríssimo e logo oferecia algum poema inspirado e inspirador. Sim, poesia numa hora dessas ou talvez em todas as horas desde a antiguidade. Afinal, o doutor Samuel Johnson, um notável poeta e pensador inglês do século XVIII, citado por Afonso Cruz no seu excelente apêndice, tem três definições para a palavra poeta em ordem decrescente de importância. Alguém que inventa, autor de ficção, escritor de poemas. Ou seja, a poesia está relacionada com a imaginação, a fantasia, o sonhar, a ficção e a captação e transformação da realidade. Seja ela a do mundo em que vivemos, seja ela a do mundo interno que nos habita e que habitamos. Descobri ou fui descoberto por este livro por sugestão de várias pessoas amigas, entre elas a Betina. E logo que li passei a fazer parte dessa rede informal e espontânea que compartilha indicações de livros e autores que observo existir na SPPA e em outras paragens. Não acredito em leitura, só em releitura. É como dizer que eu fui a Paris, essa cidade ciumenta de seus milhões de amantes, mas que é apenas uma palavra que pode ser mágica, significando quase nada. só o convívio permite alguma forma de conhecimento recíproco, alguma forma de intimidade e quanto mais longo, mais permite encontros ao luar no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos. Por exemplo, a longa convivência potencialmente transformadora de uma análise. Assim, li e reli algumas vezes este livro, que na verdade acabou tendo quatro componentes. Um, a narrativa propriamente dita, que ilustra o poder sutil mas efetivo da poesia, o contraste entre a figura humilde e patética do pobre poeta comprado numa loja em que o vendedor diz que esses tipos devem ser um pouco subversivos ou a qualidade poética baixa demasiado e não gera lucro. Ninguém compra. Acabam preteridos a bailarinos ou hamsters. Vejam só a comparação. E as verdades profundas que ele vai deixando escapar. Dois, o apêndice, em que o autor faz uma defesa veemente da cultura e mostra como pode acabar produzindo até dividendos econômicos. Três, o próprio Afonso Cruz, um homem que, como se dizia antigamente, toca sete instrumentos ou que hoje se diz ser multimídia e do qual já comprei vários livros dos quais gostei mais de A Boneca de Cocosca. Quatro, um jogo ou desafio que ele parece propor na última página. Quando diz que as falas do seu poeta são versos de vários poetas que cita naturalmente sem fazer a conexão. Passei algum tempo tentando identificar quem teria dito ou inspirado cada fala e, nessa divertida procura, descobri a voz de alguns poetas que não conhecia ou que ainda não tinha lido. Vamos comprar um poeta? Essa questão da poesia, da literatura e da criatividade foi uma das tantas que provocou o olhar investigador de Freud, um incansável leitor e um escritor talentoso. Nós, leigos, sempre fomos muito curiosos de saber de onde esta singular personalidade, o poeta, retira seu material e como logra nos tocar tão fortemente com ele, provocando em nós emoções de que talvez não nos julgássemos capazes, diz ele em 1908 ao escrever sobre o poeta e a fantasia. Alguns anos depois, ao refletir sobre as angústias e o significado profundo da transitoriedade, dá uma mostra de sua escrita poética nessas palavras. A beleza da forma e da face humana desaparece para sempre no decorrer de nossas próprias vidas. Sua evanescência, porém, apenas lhes empresta renovado encanto. Uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. Dessas reflexões e do livro que estamos discutindo, se pode ver algumas das múltiplas funções da poesia, cuja leitura, como sugere o Ogden, fica melhor quando é feita em voz alta. Há muitos anos, tive também a inesquecível experiência de comprar um poeta e levá-lo para casa sob a forma de um livro. Quando fui lendo os poemas, tive uma espécie de alumbramento. Como era possível que aquele cara soubesse o que eu sentia? E como era possível que colocasse palavras, emoções, ideias, angústias, medos, desejos, ódios, ambições, curiosidades, sobre os quais eu mesmo tinha um vago conhecimento ou nem conseguia identificar. Desde então, nunca abandonei aquele poeta, embora goste também, mas menos, de muitos outros. Desde então, ao longo das décadas, muitas vezes sentamos-nos e dizemos inutilidades. Surgem metáforas e entendo que podemos salvar tudo com a beleza, salvar tudo com poemas, como diz o Afonso Cruz. Fui comprando um a um todos os seus livros, muitos deles nas edições originais à medida que saíam. Acabei conhecendo ainda mais através de biografias e entrevistas e afinal lhe escrevi uma carta que respondeu muito gentilmente, agradecendo e dizendo que é bom, é confortador saber que de longe pessoas como o senhor nos honram com sua simpatia atenta e, de certa forma, justificam o nosso trabalho que tantas vezes nos deixa inseguros e duvidosos de sua utilidade humana. É que eu havia lhe dito na carta que muitas vezes durante uma sessão a associação reveria e resposta emocional que eu tenho ao paciente vem sob a forma de uma frase dele, o trecho de um poema, a descrição de um estado emocional que eu tento traduzir na linguagem daquele campo analítico. Depois de citar sempre alguma poesia ou trecho em diversos trabalhos para enfatizar o que estava propondo ou abordando, acabei finalmente me animando a escrever sobre sua trajetória humana e poética para ilustrar as noções de função paterna e princípio paterno e foi uma emoção compartilhar com ele a leitura desse texto num simpósio psicanalítico em Delfos. O trabalho está traduzido na nossa revista de psicanálise. Há dois anos tive finalmente o prazer de conhecer o berço de sua poesia ou, como ele disse, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Parecia-me surpreendente na ocasião primeiro o Carlos Drummond de Andrade me responder e depois ainda falar de suas dúvidas e inseguranças sobre a utilidade humana de seu trabalho. Por um lado mostra a grandeza de reconhecer que estúpido ridículo e frágil é seu coração aliás como de todos nós. Por outro proclama que o mundo o grande mundo está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo entre a vida e o fogo. meu coração cresce dez metros e explode. Ó vida futura nós te criaremos. Vamos comprar um poeta? Obrigada, Cláudio. Enfim, depois dessas três belas apresentações certamente um estímulo para a gente seguir pensando sobre esse lado mais humano. Agora fica aberto então quem quiser participar eu só peço que clique no levantar a mão tem uma barrinha embaixo que onde tem participantes bem abaixo ele tem levantar a mão e aí a gente vai chamando aos pouquinhos quem se inscrever para participar. nós temos nós temos já duas pessoas inscritas três pessoas então a gente pode chamar Viviane Dallazenfrose Dionella Toniolo Paulo Favalli acho que a gente vai chamando a cada três pessoas tá temos mais inscritos mas então chamamos por enquanto esses três pessoal vocês precisam clicar no aceitar para conseguirem vir para a tela assim que a doutora Júlia chama o nome de vocês Olá acho que agora Oi tudo bom Oi a Viviane primeiro ou eu vamos fazer por hora Viviane Dionella Paulo Favalli tá tá bem pode ser eu então Boa noite a todos eu quero primeiro parabenizar os convidados a Betina o Mário o Cláudio pela beleza dos comentários poéticos a coordenação da Júlia também a associação de candidatos o Instituto de Psicanálise e a presidência da SPPA por esse momento e pelos anais também talvez a maioria não saiba mas ontem quarta-feira dia 20 de outubro foi o dia do poeta e nessa narrativa do livro o poeta ele desenha frases né que na imaginação dessa menina acaba formando paisagens então essa mensagem trazendo o livro assim né eu na verdade eu tive também li a sinopse do livro não não li o inteiro mas a mensagem ela passa a ser sonhada por essa menina então o que me ocorreu me ocorreu o livro do Orden é essa arte da psicanálise onde ele diz o seguinte que a patologia psíquica na verdade ela é o colapso da capacidade de poder sonhar a experiência né e que então pensando na psicanálise né a imaginação a criatividade a sensibilidade todas são características da arte que também é a arte da psicanálise né e sendo essa arte a psicanalítica também ela se ocupa daquilo que é sentido daquilo que não está no terreno do concreto então a ideia que me ocorreu é também uma frase do Fernando Pessoa que eu queria ler aqui pretendo ser breve também que ele diz o seguinte que a ciência descreve as coisas como são e a arte como são sentidas então acho que a grande percepção que o livro traz pra gente é como lidar com sentimentos que é algo que realmente não pode ser comprado né e também fazendo um link disso com o momento que a gente vive que é o momento onde a desconsideração pelo outro tá muito vigente então só pra pra iniciar né esta ideia assim certamente tem muitas pessoas que pretendem falar eu acho que é por aí a minha percepção fica nesse sentido quero agradecer a todos pela beleza também nos comentários novamente achei belíssimo é isso bom também quero né assim agradecer e dar os parabéns a todos né foram falas lindas né agradecer pela sugestão de ler o livro né e quero dar meu relato pessoal da minha leitura né porque o livro ele começou assim né com essa questão de comprar um poeta como se fosse um animal de estimação Betina que me recomendou a gente adora animais né já fica assim com uma coisa que história é essa né um aperto no coração aí fica aparece aquele antagonismo né como acho que Mário colocou no texto entre o pai da menina que é uma pessoa né super dos meios de produção e o poeta né e eu fiquei me questionando puxa mas é mais um uma obra né super interessante assim que né os capítulos curtos a gente vai lendo mas é mais uma obra que dissocia as coisas né como se a o meio de produção e a arte fossem antagônicos né e afinal de contas o que que eu sou uma operária ou uma artista né acho que eu sou operária né e e no final como surpreende né o prólogo que o que o que o que o Cláudio falou e a solução que o pai dela dá né pra pra colocar algo que a né que enfim não vou contar o final do livro mas enfim que que integra né os os meios de produção com a arte né e o prólogo traz tudo o que que a arte movimenta né de funcionários e de dinheiro né então eu acho que é isso que tá faltando no mundo né é sair de um extremo e outro né poder integrar não é isso ou aquilo né isso e aquilo eu achei fantástico assim no final obrigado obrigado Dionela Paulo Favalli Paulo estou escutado sim é buenas eu estou achando muito gratificante estar participando dessa reunião hoje não só pelo livro o livro já me gratificou bastante né várias leituras já feitas eu acho que eu fui logo em seguida um dos primeiros a do nosso na nossa comunidade a conhecer esse livro e como disse a Betina eu devorei ele no mais enquanto esperava num aeroporto é e mas estou gratificado pelas apresentações excelentes todas as apresentações a do Claudio evidente não tem graça sabe que a gente já conhece a capacidade do Claudio literária né e da afinidade que ele tem com a poesia principalmente do Drummond mas o Mário e a Betina realmente mostraram uma maturidade nas suas apresentações que eu fiquei encantado né o que eu queria trazer é que eu já quando assim que li o livro eu falei com vários colegas a esse respeito é o seguinte eu acho que a nossa formação psicanalítica que eu dirijo principalmente ao Claudio ela é ela é muito técnica e muito voltada aos textos né ou de técnica ou de metapsicologia eu acho que está na hora de nós começarmos a ampliar um pouco mais e estabelecermos uma parte da formação para textos como esse eu acho que esse texto devia fazer parte da formação analítica é preciso que um analista seja um pouco mais de alguém que vai lá aprender a interpretar o inconsciente tem que ter algo a mais que é o que está nesse livro esse livro eu acho que ensina muito mais sobre psicanálise do que tantos textos que nós estamos acostumados a ler aliás isso nos diz o Freud né o Claudio citou o Freud o Freud diz lá no texto sobre a Gadiva que os escritores criativos sabem muito mais a respeito daquilo que a psicanálise vai depois né organizar e expor e que eles se nutrem de fontes que a nossa ciência não consegue alcançar então a minha ideia será simplesmente essa para sugerir cada vez mais que a gente pense em desenvolver dentro da formação analítica algo que vá além dos textos essencialmente psicanalíticos né outros textos literatura poesia música nós temos joias na nossa música popular brasileira que falam de coisas de psicanálise muito mais do que os textos nunca encontrei nenhum texto sobre o luto nem o texto do Freud algo que falasse mais do luto do que o poema do Chico Buarques que é pedaço de mim né e eu sempre que trabalhei sobre o luto no seminário eu disse olha basta a gente ler ou escutar pedaço de mim que a gente aprende o que que é o luto era essa a minha ideia meus parabéns a todos e comprem poetas obrigada e acho que realmente é um estímulo até né esse espaço que a associação de candidatos também tem para poder fazer esse tipo de atividade eu acho que é um estímulo para a gente poder ler mais para a gente poder entrar em contato com coisas mais humanas não só tão teóricas então concordo acho que é um espaço importante assim eu vou seguir aqui tem mais participantes inscritos eu vou seguir chamando a cada três a cada três participantes então Ellen Epifânio Gabriela Favalli e Jair Knijinic Boa noite posso começar falando Ellen Ellen em primeiro lugar queria dizer que eu estou emocionada essa atividade eu acho concordo com o Favalli a gente precisa de poesia vou confessar uma sensação que eu tive agora me sinto em condições de confessar que quando eu acabei os seminários da formação analítica eu pensei que bom que agora eu vou poder voltar a ler porque enquanto a gente está envolta de tantos textos e lidando com tudo que a gente precisa lidar no dia a dia não sobra e faz para leitura só nas férias e eu retomei a leitura e aí eu fiz uma amiga de livro eu disse para minhas filhas sabia que a mãe tem uma amiga de livro como amiga de livro que é a Betina a gente não é amiga de infância e se conheceu na sociedade analítica e passou a ser amiga de livro então todos os livros que a Betina me recomenda eu leio eu também recomendo livros para ela e esse livro quando ela me presenteou eu li numa sentada e eu fiz uma associação com o nosso trabalho analítico que é construir janela com os pacientes eu teria muitas coisas para dizer mas eu gostaria de sintetizar que isso é o que mais me tocou nesse livro e que eu acho que se a gente não tem esta capacidade de construir janela com o que significa para cada paciente a sua janela eu acho que a gente pode entender de metapsicologia mas a gente não vai poder fazer psicanálise obrigada obrigada por essa noite a todos os participantes lindo o texto de vocês obrigada Helen agora até fiquei em dúvida se era o Jair ou a Gabriela que estava inscrito antes Gabriela Oi Jair obrigada pela gentileza tudo bom tudo bom bom eu queria dizer eu tenho participado muito pouco e eu estou muito contente de estar participando hoje porque assim eu estou encantada com a atividade adorei os três palestrantes foi muito bom e realmente foi a Bettina ela não é só uma amiga de livros ela é uma amiga de séries também ela é ótima tudo que a B indicar pode assistir ler que sempre é bom isso mesmo ontem à noite eu estava falando ainda com outros dois colegas e foi eu estou muito feliz eu queria dar um beijo em todos vocês dar os parabéns dizer que esse livro me tocou muito foi num momento muito especial e particular e com certeza foi um alento a leitura dele e ele estava comigo em Toronto e a gente recebeu e seguiu em diante adiante porque o Flávio Kapsinski foi nos visitar e eu mostrei para ele o livro e ele obviamente quis pegar o livro emprestado e eu fiquei muito ambivalente se emprestava ou não porque tem uma dedicatória da Bettina para mim e eu então pensei bom agora esse livro vai e não volta mais porque é isso que acontece com os livros que a gente empresta mas aí ao mesmo tempo pensei acho que a Bettina também fica muito contente de saber que esse livro está sendo enfim difundido por aí e poder entregar para alguém que vai ler e que de repente vai passar para outras pessoas é maravilhoso então era isso eu queria realmente era poder participar e dar um dizer que eu estou aqui depois de tanto tempo às vezes que eu tenho estado ausente enfim e que eu estou muito contente de ter participado da atividade que eu estou muito satisfeita e emocionada um beijão aí para todos vocês Obrigada Gabriela Jair Olá pessoal boa noite bom eu queria começar também dizendo que eu li o livro recomendado pelo Favali acho que ele estava viajando também quando me recomendou o livro e de fato como a gente tem esse hábito de se recomendar livros entre os colegas bom mas o que eu queria acima de tudo é cumprimentar a Bettina o Mário e o Cláudio pelos relatórios que eles fizeram pelas introduções que eles fizeram acerca do livro e aí me ocorreu uma coisa porque eu gostei tanto dos três e cada um que eu escutava me surpreendia e era muito diferente foram muito diferentes os três foram muito diferentes e os três causaram um impacto muito grande para mim e aí eu fiquei pensando na relação única que cada leitor tem com o livro de poesia que ele está lendo e isso me fez pensar como um modelo muito diferente da objetividade da repetição e dos números e esse modelo que é tão diferente eu acho que ele é muito parecido com o que se passa numa sala de análise é uma relação irrepetível única e que cria algo novo algo que é inédito então nesse sentido reforçando o que foi dito por todos como o contato com as artes para nós analistas e para o ser humano é algo tão importante que talvez ajude como é que é a extrair vamos dizer ou libertar as pedras que a gente tem dentro da gente para um nível mais sofisticado de existência para finalizar eu queria ouvir dos colegas que participaram o Mário a Bettina e o Cláudio uma sensação que eu fiquei eu li há mais tempo faz um, dois meses o livro e uma coisa que ficou para mim eu estava pensando hoje eu fiquei com uma certa tristeza com o poeta eu fiquei com uma certa pena do poeta talvez por ele ser largado por ele ser deixado eu até fiquei me perguntando primeiro eu pensei que vocês diriam não só tu que sentiu isso eu ia me sentir estranho bom, mas eu senti isso e eu fiquei me perguntando será que isto é uma forma uma metáfora do autor muito forte para falar de um certo descaso que se tem no mundo ao longo ao longo de toda a existência do mundo justamente com as artes com o sensível e uma tendência a uma certa dureza uma certa objetividade uma certa desconsideração tratar tudo como uma gripezinha vamos dizer assim como uma coisa com um certo desprezo fiquei pensando mas queria isso é mais uma pergunta para ouvir vocês também muito obrigado foi uma noite excelente estar sendo aqui junto com vocês obrigada Jair bom então aproveitar que hoje é uma noite com perguntas o título ficou em formato de perguntas que são convites Betina, Mário, Cláudio se vocês quiserem responder não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre essa sensação vou falar então tem um tom melancólico mesmo nesse final mas eu fiquei pensando que também ele indica o caminho da resistência que é quando a menina fala justamente de visitar o poeta no parque depois ela mesma faz a interpretação de que esses parques existem dentro e fora de nós que eu acho que é justamente o território onde a gente pode resistir nessa manutenção nessa manutenção da sensibilidade da delicadeza da capacidade de refletir da capacidade de crítica frente a essa dureza que a gente vê muitas vezes dessa busca de uma objetividade maior e que o papel então é justamente poder criar esses parques cheios de poetas dentro da gente acho que também tem esse caminho que fica mais ou menos indicado ali no final pelo menos me serviu de alento frente àquela cena melancólica Bom terminar a imagem eu agradeço os comentários e há muito tempo eu tenho o hábito de concordar com o Favalli praticamente em todos os assuntos às vezes nós já tivemos a experiência de ficar numa reunião só os dois contra todo mundo e achei divertidíssimo e muito honroso e eu estou totalmente de acordo acho que nós precisaríamos ter mais ou pelo menos espaços para poder ler discutir obras de arte dentro dessa ideia inclusive de que certas obras de arte explicam melhor os fenômenos psíquicos e as emoções do que os textos psicanalíticos eu por exemplo considero o Drummond para mim um psicanalista honorário porque eu aprendi e aprendo com ele tanto quanto ou mais do que com muitos autores e tem uma passagem curiosa dele talvez valha a pena contar que numa entrevista perguntaram para ele se ele nunca tinha se analisado e ele com aquele humor irônico peculiar dizia naquela época não ficava bem um cidadão se deitar num sofá e ficar falando das suas intimidades para alguém que sentasse atrás não havia analistas disponíveis mas de qualquer maneira eu acho que eu me analisei a minha análise e a minha poesia através da poesia eu compartilhei ele aliás escreve por isso me dispo me exponho cruamente nas livrarias preciso de todos então quanto a essa questão do livro eu fiquei não fiquei muito com a mesma sensação triste no final Jair porque eu achei exatamente como disse o Mário que ele ele encontrou uma solução a guria se identificou como poeta e o autor continuou no pós-escrito tomando uma posição firme em defesa da poesia e da cultura e comigo o que aconteceu é que eu fiquei tão curioso que eu comecei a procurar dados sobre esse rapaz um rapaz de 50 anos que realmente vale a pena até a Betina me mandou um vídeo de uma entrevista enorme simpaticíssimo que além de escrever é músico fabrica cerveja é cineasta é ilustrador e escreveu uma série de livros muito interessantes e é exatamente essa questão da resistência que a arte é algo mal visto a poesia é algo mal visto pelos detentores do poder seja ele qual for quanto mais tiranos quanto mais autoritários mais é proibida a arte mais é proibida a poesia e é muito curioso a gente ver também que a psicanálise também é proibida nos regimes ditatoriais era proibida a psicanálise no nazismo os livros eram queimados no estalinismo em todos os países do bloco soviético era proibida a prática da psicanálise mas eles continuavam analisando pacientes depois do seu expediente usual analisavam em casa faziam algumas sessões ensinavam estudavam então eu acho que a poesia realmente é muito necessária e é preciso ter como dizia o Olavo Bilac olhos e ouvidos capazes de ver e de entender estrelas algo que vai além das palavras dos números e das técnicas Obrigada Cláudio e só para complementar eu fiquei um pouco com essa sensação também compartilhando contigo ao longo do livro mas no final eu acho que tem uma integração maior a ideia de que as pessoas mais felizes então poderiam ser mais produtivas acho que tem um pouco disso que eles estavam falando mas eu vou então seguir chamando tem mais gente inscrito também queria agradecer vocês pela participação claro se quiserem depois voltar a gente segue aí com a discussão em aberto então Aline Vagueque Patrícia Lago e Sérgio Leukovitz Olá pessoal Júlia parabéns parabéns pela presidência super competente que tu fazes a ti ao grupo aos teus colegas da diretoria que noite maravilhosa e enfim começar te cumprimentando pelo lançamento dos anais e eu acho que todos nós que de alguma forma fizemos parte todos nós de alguma maneira fizemos a gente fica muito orgulhoso de ver o trabalho seguindo e as histórias sendo contadas porque os anais são isso também são as histórias podendo ser contadas através dos anos então meus cumprimentos Mário, Cláudio, Betina acho que precisa de uma outra mesa para discutir os trabalhos de vocês porque são ricos são sensíveis são geniais como vocês de fato são são amigos que eu admiro e começo por aí conforme eu fui lendo o livro eu tive uma sensação de que eu fui sendo envolta assim por paradoxos e o primeiro eu acho que é um denominador comum embora a leitura seja muito particular para cada um de nós eu acho que todos nós de alguma forma sentimos que tem um contraponto evidente entre a aridez da matemática do Afonso Cruz e a fecundidade dos afetos e dos encontros que vão emocionando mas o segundo paradoxo que eu pensei foi que ainda que seja descrita como uma narrativa distópica o livro encerra com uma frase que é e eu anotei aqui porque eu não me lembrava tenho milhas a percorrer antes de dormir embora fale numa distopia eu fui pensar na utopia do Galeano quando eu li que todos conhecem quando questionado a respeito de para que serve a utopia ele diz para que nós não deixemos de caminhar e eu acho que no Frigiro dos Ovos é isso a literatura a poesia como agentes promotores de reflexão de pensamentos e de encontros não é por acaso que todos que falaram disseram quem que recomendou da onde que veio a sugestão e eu acho que esse é o grande mérito do livro ele nos coloca em contato conosco mas também com os outros então é isso que a gente possa seguir caminhando se movendo e se encontrando porque as saudades são grandes e a admiração também então é isso um beijo de parabéns e estou feliz em estar com vocês Obrigada Aline acho que tu trouxesse uma coisa fundamental que é justamente eu acho que a base desse livro essas aparentes inutilidades que tem a ver com afeto tem a ver com amizade com trajetórias em conjunto então acho que tem tem tudo a ver se tu falasse Patrícia Lago Oi Boa noite um prazer estar aqui cumprimentar a Associação dos Candidatos cumprimentar todos vocês foi realmente uma noite muito muito agradável e eu queria só pegar um gancho com o que o Favalli falou a respeito da formação analítica e de como enfim de como precisaria ter esse aspecto cultural eu lembrei que a Sônia Abad que é uma psicanalista argentina ela sugere que em vez de ter um tripé da formação que precisaria ter quatro pés né ela diz que seria assim formaria um assento mais confortável e o quarto pé seria exatamente atividades culturais teatro música literatura pintura e que isso seria um elemento essencial na formação de um psicanalista então muito obrigada foi realmente uma noite muito muito rica muito gostosa nessa aridez do isolamento que a gente está vivendo beijo a todos obrigada Patrícia Sérgio sim eu também queria cumprimentar vocês cumprimentar a C pela atividade fundamental né pra nós essa ligação da da arte com a psicanálise e cumprimentar vocês fizeram poesia né esses relatos de vocês foram poéticos da Betina do Mário do Cláudio então quero contratar vocês como poetas aí porque realmente foram poéticos e eu acho que a tristeza né do livro me pareceu muito ligada a tristeza vou chamar assim da posição depressiva que é entrar em contato com os próprios com as próprias emoções com os próprios sentimentos é uma tristeza que tem que ver com essa vamos dizer assim com esse contato com a gente mesmo e com o outro é uma tristeza muito positiva na verdade fiquei com essa impressão e me lembrei de uma poesia do Borges que eu quero ler pra vocês rapidinho só que vocês vão ter vou ter que ter paciência porque eu vou traduzir do espanhol pro português mas é sobre arte poética e vale como arte psicanalítica que é olhar o rio feito de tempo e água e recordar que o tempo é outro rio saber que nos perdemos como rio e que os rostos passam como a água sentir que a vigília é um outro sonho que sonha não sonhar e que a morte que teme nossa carne é essa morte de cada noite que se chama sonho ver no dia ou no ano um símbolo dos dias do homem e de seus anos converter o traje dos anos em uma música um rumor um símbolo ver na morte o sonho e no ocaso um triste ouro e aí vem a frase que eu me lembrei tal é tal é tal é a poesia que é imortal e pobre aquilo que o Jair estava falando a poesia sempre volta como a aurora e o ocaso às vezes nas tardes uma cara nos olha desde o fundo de um espelho a arte deve ser como esse espelho que nos revela nossa própria cara contam que Ulisses farto de prodígios chorou de amor ao divisar a sua ítaca verde e humilde a arte é essa ítaca de verde eternidade não de prodígios também é como rio interminável que passa e fica e é o cristal de um mesmo Heráclito inconstante que é o mesmo e é outro como rio interminável seria isso que eu queria comentar obrigada Betina queres falar eu acabei não respondendo no fim quando o Jair perguntou eu queria dizer para o Sérgio vocês vão nos contratar com poetas eu te contrato como tradutor do Boar excelente a tradução simultânea então primeiro a Ellen que disse que depois da formação ela leu mais eu também vivi esse fenômeno comecei a ler loucamente depois que terminamos os seminários então eu concordo que seria muito bom se tivesse um sexto seminário que a gente tem cinco e seria um sexto seminário que não pesaria eu acho que até agregaria muito poderia ter um seminário letivo só que eles teriam lotado provavelmente porque muita gente ia se interessar então e para o Jair realmente eu não tinha olhado por esse ângulo que tu que tu trouxe eu achei interessante e te ouvindo falar eu anotei aqui eu pensei esse abandono do poeta no parque parece assim os términos dos tratamentos né quando não se precisa mais daquele encontro porque algo segue algo se cumpriu e envolve uma tristeza obviamente por um lado né então quando o Sérgio falou da poesia depressiva pra mim esse poeta abandonado ele ele não tá abandonado exatamente então foi o que eu pensei era isso Júlio que eu queria falar te devolvo a palavra obrigada Betina ver se tem mais alguém que tá inscrito se quem já se inscreveu quiser voltar até pra pra falar algo a mais enfim como a gente tá discutindo né coisas que já vieram também vocês podem se inscrever de novo a gente chama aqui pra pra tela de novo bom eu vou aguardar por enquanto a gente não tem mais inscritos mas eu eu fiquei até pensando a a questão da janela eu justamente tinha grifado acho que foi a Ellen que trouxe né foi uma das partes que eu grifei e que que ele diz como é que o mar tão grande cabe numa janela tão pequena né foi uma das partes que eu achei mais bonitas do livro e aí quando a Ellen fez essa comparação assim com tratamento analítico né acho que como abre é uma amplitude assim né o mar é uma amplitude sem fim e que tem a possibilidade de ser vista né através de uma análise essa janela que o poeta no livro abriu bom a gente tá quase no horário eu vou esperar ver se tiver mais algum inscrito a gente ainda pode chamar mais alguém antes de de encerrar eu tenho uma coisa pra dizer agora depois que o Sérgio traduziu tão bem essa poesia do Borges porque eu me lembrei que existe um poema eu não tô achando aqui um poema do Drummond que se chama Procura da Poesia e ele ele se a gente tirar a palavra poesia e colocar a palavra interpretação ou comunicação emocional ele vai mostrando como não adianta fazer poemas só baseados em lembranças tem que haver uma elaboração e se o verso caiu no chão ele se perdeu não adianta recolher e ele vai mostrando o diálogo com as palavras e no fim ele termina com um trecho que eu usei nos meus primeiros trabalhos que é que a olha para as palavras e entre em contato com elas que elas vão te dizer alguma coisa e a única coisa que elas te perguntam é trouxeste a chave de modo que é isso que a gente tem que tentar fazer tanto na análise como na leitura ou como no contato com a poesia a questão das palavras a questão das entonações das sutilezas e de como cada coisa cada ênfase pode nos ajudar a entender por isso que a ideia do Ogden de ler poesia em voz alta é muito boa porque a gente não só lê para um outro como lê para si mesmo e como aprende a saborear as palavras e sobre ler a auto poesia eu me lembrei do grupo aquele que é Alice a Karen só faz parte e quando elas leem em público elas leem duas vezes leem em voz alta uma lê e a outra lê a mesma poesia e como faz diferença ouvir ouvir duas vezes a mesma em duas vozes então a leitura em voz alta realmente faz muita diferença a gente tem mais um inscrito Stefania Teste e depois eu posso dizer uma coisa de uma pessoa que me mandou uma mensagem que eu vou gostar de Oi Stefania Boa noite pessoal eu estava aqui escutando vocês atenta esperando que sobrasse um tempo porque a gente ficou muito feliz planejando essa atividade e acho que essa era a ideia de trazer algo novo e também aberto para que todos pudessem participar eu também queria dar os parabéns a todos vocês que escreveram Cláudio o Mário a Betina que foi excelente os escritos nos tocou me tocou também e eu estava aqui curiosamente ouvindo todos e também peguei um livrinho já que o Cláudio pegou eu peguei um pequenininho também tipo esse que a gente leu do Mário Quintana e aí também folhando ele cheguei nas interpretações o nome do poema e aí o Mário Quintana diz assim mas para que interpretarem o poema um poema já é uma interpretação é isso mas tem esse tom de ao mesmo tempo a gente está aqui cada um traz sua ideia e é infinito a possibilidade de alcance que a gente pode ir através dessa janela então eu queria agradecer a todos vocês aprendi muito tem me enriquecido muito esses encontros que tem sido novidade para mim né que venho mais da ciência e menos da poesia agregar cada vez mais poesia à ciência obrigada boa noite pessoal obrigada Stefania Cláudia pegou a Anne Flieger me manda o seguinte posso ler é aquilo que eu tinha traduzido mas ela penetra surdamente no reino das palavras lá estão os poemas que esperam ser escritos estão paralisados mas não há desespero há calma e frescura na superfície intacta eilus sós e mudos em estado de dicionário convive com teus poemas antes de escrevê-los tem paciência se obscuros calma que se te provocam espera espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio não forces o poema a desprender-se do limbo não colhas no chão o poema que se perdeu não adules o poema aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço pensando nas interpretações ou outras intervenções pode ser bem útil muito bonito nós estamos pertinho do final deixa eu só ver se alguém Paulo Favalli só para acrescentar mais alguma coisa também essa atividade é o dançamento dos anais não é? Associação dos Candidatos tem um trabalho nesses anais que eu tive a honra de comentar eu tenho licionado já há muitos anos algumas noções sobre a obra do Winnicott mas eu nunca aprendi tanto sobre o Winnicott após ter lido esse trabalho que é o trabalho de uma colega de Florianópolis da Ana Lúcia Moreto que começa com um poema do Fernando Pessoa leiam não vou citar aqui o poema ele é longo mas leiam está nos anais é um dos primeiros trabalhos dos anais da Ana Lúcia Moreto sobre a obra do Winnicott eu nunca aprendi nunca pude captar tão bem o que o Winnicott nos traz como espaço transicional nunca tive outra oportunidade como eu tive na leitura desse poema Fernando Pessoa era isso que eu queria recomendar mais uma coisinha quem me recomendou o livro já faz bastante tempo bastante tempo não logo agora uns meses atrás foi a minha querida da Eneida e da Yanke Levitt como ela sabe captar coisas de valor e distribuir para os outros um abraço para todos obrigada Favali bom infelizmente vamos ter que encerrar acho que todos ficamos com essas perguntas ideias em mente enfim isso vai se estender a janela se abre e é infinita então acho que foi uma oportunidade inicial para a gente poder pensar junto então queria agradecer aos belíssimos trabalhos de vocês acho que gerou uma discussão muito rica afetiva então que era justamente o objetivo quando a Betina sugeriu esse livro eu acho que era um pouco essa ideia que a gente pudesse estar aqui pensando juntos então eu vou passar a palavra para vocês brevemente para a gente poder também fazer esse encerramento Betina acho que eu não tenho muito mais a dizer foi ótimo tomara que a gente tenha outras oportunidades de ter outras atividades dessa tanto da AC quanto da SPPA e com esse clima também tem muita poesia para a gente usufruir inutilizar então colegas Mário eu queria eu vou compartilhar rapidinho aqui uma foto que eu encontrei porque eu estava pensando nisso da importância da arte na nossa formação e eu acho que no meu caso especificamente eu ter ido para a psicanálise tem a ver com o que eu pude absorver de uma capacidade artística que eu tive a sorte de ter na família um contato com literatura com música e os meus primeiros contatos com a psicanálise eu como psicanalista era muito pequeno eu fui muito amigo do filho do Paulo Fonseca colega de colégio e que tinha na casa dele era um museu discos e filmes e esculturas e quadros e o meu outro primeiro contato foi aqui eu vou mostrar a foto até para vocês nessa foto esse que eu estou apontando aqui no meio é o Cajo no antigo bar do caso lá na velha faculdade de medicina e esse aqui outro mais para o lado com a mão espalmada é meu pai eles tinham uma banda de colegas da medicina que tocava toda sexta-feira fim de tarde tocava e tomava bastante cerveja pelo que dá para ver aqui a quantidade de garrafa então eles tocavam e cantavam toda sexta-feira juntavam os alunos então eu tive muito contato com esse ambiente e até fiquei muito feliz que o meu filho João de quase seis anos esses tempos na escola perguntaram para ele se aparecesse um gênio da lâmpada ele pudesse fazer três pedidos o que ele faria o primeiro era ser jogador de futebol o segundo era ser goleiro de futebol e o terceiro era ser cantor de samba que foi o que mais me surpreendeu e me alegrou também então acho que estou sendo bem sucedido em transmitir isso para as outras gerações assim como a gente também se transmite entre nós aqui numa noite como essa obrigado obrigada só vou dar a palavra para a nossa querida Eneida que me mandou o seguinte recado vou ter que reagir te inundando de Mários Quintanas que diz abre aspas o melhor leitor é aquele que já não está mais lendo estas linhas seguiu viagem por conta própria então eu acho que exatamente a ideia é essa vamos comprar livros comprar poetas ler poesia literatura e manter essa troca tão estimulante e tão capaz de nos dar sentidos à vida obrigado Obrigada Cláudia então formalmente encerramos agradecendo a todos que participaram tecnů for a form umm jsem aban eu Obrigado.